E aí, galera, sejam todos bem-vindos ao Coloquinha dessa quinta. Hoje nós estaremos com o Pedro Santos e, antes de apresentar ele, eu queria dizer que o formulário está aqui embaixo na descrição, então, quem quiser horas complementares, vocês preenchem o formulário. E é isso, sejam todos muito bem-vindos à palestra. Hoje nós contamos com a ilustre presença do Pedro Santos, ele é aluno de graduação em bacharelado em Física, na FRJ, e faz isso com a Sandra há dois anos e participa do experimento LHCB lá do CERN. Então, vou deixar a palavra com ele e boa palestra. Obrigado. Oi, gente, tudo bom? Como o Cisne apresentou, meu nome é Pedro. Eu estou há dois anos na iniciação científica com o pessoal do LAPS, mas especificamente sendo orientado pela Sandra. E o meu trabalho lá é de fazer análise de dados, com dados vindos do experimento LHCB, que é lá do CERN. Eu vou falar um pouco melhor sobre o LHCB, o CERN, ao longo da apresentação. Mas é basicamente isso. Ainda tem uma trajetória longa pela frente. Bom, enfim, o título da apresentação que eu vou fazer hoje é Partículas Aceleradores, que é uma medida que pode revolucionar a física, que é mais um título chamativo para análise de dados, coisas, mas eu vou dar uma passada. Eu vou dar uma passada aqui em alguns pontos diferentes. Primeiro, eu vou dizer um pouco sobre a ficção e a realidade da física de partículas, como a gente vê em algumas séries, mas qual é a realidade. Depois disso, eu vou seguir o caminho passando do que a gente sabe que realmente é verdade, que é o que tem no modelo padrão da física de partículas. Depois disso, passar por LHCB, falar um pouco dos detetores. E depois, explicando os detetores, eu vou passar para análise de dados e pela busca de violação de CP. E, por fim, fazer uma conclusão rápida sobre tudo. Bom, na ficção, tem alguns casos muito famosos. O primeiro que eu vou apontar aqui é da série Dark, que eles colocam esse líquido preto aqui, que eles nomeiam de Boson de Higgs, e que, aparentemente, ele teria a capacidade de provocar, de permitir a viagem temporal. O que é meio fantasioso. E um outro exemplo também é na série Flash, em que o Flash ganha os poderes dele da explosão de um acelerador de partículas. E, além disso, no próprio acelerador de partículas, que fica a céu aberto, ele tem essa área bem ampla, bem distância, que as pessoas conseguem ficar passeando por ali, sem nenhum equipamento de proteção. O que também não é muito verídico. Bom, mas na realidade, primeiro, em relação ao Boson de Higgs, a gente tem que as partículas, muitas delas não são estáveis. Elas decaem muito rápido. Algumas que a gente chama de ressonância, elas caem até com um tempo de decaimento de 10 a menos 23 segundos. Tipo, Boson de Higgs. Ou seja, ele não conseguiria, não haveria nenhuma possibilidade de ele ficar em um estado líquido em algum recipiente. Além disso, os aceleradores de partículas são muito perigosos. Você, quando estiver num, com certeza vai usar algum tipo de proteção. E aqui tem um caso de um homem, o Anatoly Lukácski, que ele era um físico de partículas da União Soviética, e que, infelizmente, ele decidiu colocar a cabeça dentro de um acelerador de partículas, que ele pensou que estava desligado, mas ele ainda estava em funcionamento. E o feixe passou pela cabeça dele. Ele milagrosamente não morreu, mas ficou com sequelas, porque o feixe passou bem no meio da cabeça dele. Então, uma face da cara dele, uma metade da face dele, na verdade. é paralisada. Bom, mas então, o que a gente realmente sabe sobre as partículas é o que está no modelo padrão. A gente tem aqui as partículas segundo o modelo padrão. Então, elas são divididas aqui entre os quarks, que a gente tem essas três gerações de quarks. A gente tem os sabores dele, o quark up, o quark down, o charme, o strange, o top e o bottom. E a gente tem aqui esses quarks aqui, eles são mais pesados, o top e o bottom, eles são mais pesados que o charme e o strange, que são mais pesados que o up e o down. Então, esses aqui, eles vão decair nesses estados mais velhos. E a gente tem aqui os leptons, que eles têm o tau, o mu e o elétron, sendo o elétron único, o elétron estável. E a gente tem para cada lepton o seu respectivo neutrino. Então, a gente tem o neutrino tau, o mu e o neutrino e o eléctron neutrino. Além disso, tem os bósons, que eles são os chamados portadores de forças. Então, a gente tem o gluon, que ele carrega a força forte, o fóton, que ele carrega a interação eletromagnética, e os bósons Z e W, que carregam a interação fraca. E o charme-geral do bóson de Higgs também, que ele dá a massa das partículas. Bom, e como eu disse, poucas são estáveis. Daqui a gente só tem que o elétron é estável sozinho e os quarks, como eu vou falar no próximo slide, eles não podem desistir sozinhos. Então, eles não conseguem existir estáveis sozinhos. Enfim. Bom, falando agora um pouco dos quarks, o modelo padrão, a gente tem aqui que os quarks só podem viver em grupinhos. Eles respeitam algumas leis. E a lei aqui que eu vou considerar como principal é o OCP, uma soma de carga de cor nula. O que isso significa? Isso significa que os quarks, além da carga que a gente conhece, a carga elétrica, eles têm uma carga de cor que pode assumir... Bom, a carga de cor, no total, ela tem que dar zero. Então, nesse caso, a gente tem aqui os baryons, que eles vão ter três quarks, então a soma da carga de cor desses três quarks tem que dar zero. E os mesons, que eles vão ter um quark e um antiquark. E a soma da carga de cor desse quark com antiquark, ele é de zero. Bom, nesse caso aqui, a gente tem o meson pi, ele tem um quark up e um quark anti-down. E aqui, a carga de um de cor é azul, e o outro vai ser anti-azul, que está representado como amarelo, porque, intuitivamente, a gente não consegue ter uma anticor, mas pensar uma representação física de uma anticor. E aqui a gente tem o caso do neutro, que a gente tem as cores básicas, o azul, o vermelho e o verde. E a soma dessa carga de cor aqui dá zero. Bom, eu disse aqui que só pode ter três, e aqui que só poderia ter dois, um quark e um antiquark, mas isso não é verdade, você poderia ter qualquer número ímpar de quarks aqui nos bairros, ou seja, você pode ter um pentaquark também. E aqui nos mesons, você pode ter o que a gente chama de tetraquark, que é você ter quatro quarks, mais especificamente, ter dois quarks e um antiquark. De tal forma que as cargas de cor se anulam. Bom, dá uma atenção especial aqui, para o meson D, que ele é composto por um quark C e um quark anti-down, ou seja, um quark charme e um quark anti-down. E que depois, na nossa análise de dados, a gente vai olhar o decaimento do meson D em três pios. Então, vai ser esse meson, um quark C e um quark anti-D, caindo em três mesons pi aqui. Mais especificamente, é um meson D+, caindo em um pi menos, um pi mais e outro pi mais. Bom, agora, indo além do modelo padrão. O modelo padrão, como mostrei, aquelas partículas que a gente tem ali, que não são somente aquelas partículas, ele tem outras explicações da física. Ele explica tudo o que a gente conhece, mas mesmo assim, ele não consegue explicar algumas coisas. E além disso, do que ele consegue explicar, a gente está sempre submetendo a teste, vendo se aquele limite que é teórico, ele é verdadeiro, e coisas do gênero. E um importante fenômeno que a gente não consegue explicar no modelo padrão é a simetria matéria e antimatéria. Mas o que isso significa? A gente supõe que, no início do universo, a gente tem uma quantidade igual de matéria com antimatéria. Ou seja, se essa quantidade é igual, a gente teria que cada partícula de matéria deveria se anular com sua respectiva contraparte em antimatéria. Então, se eu tenho um próton, ele deveria se anular com um antipróton. Se a gente tem um quark-charme, ele deveria se anular com um quark-ancharme. Porém, a gente vê hoje que nem tudo se aniquilou, porque, obviamente, a gente existe. Mas essa parte que não se aniquilou, a gente não consegue ver livre do universo antimatéria. A gente vê como se tudo fosse feito de matéria. E essa simetria é algo que a gente não consegue explicar pelo modelo padrão. E a gente vai buscar essas informações olhando decaimentos. E, bom, os decaimentos que a gente vai estudar, assim como eu acabei de dizer no slide anterior, a gente vai estar observando o decaimento do meson D em três pions, que a gente espera encontrar violação de CP pelo modelo padrão. E o que a gente quer verificar é se essa violação de CP que ainda não foi encontrada, a gente espera encontrar e ver se ela está dentro do que é previsto ou se ela é maior do que está previsto. E para o DS, que vai ser o nosso chamado canal de controle, não tem violação. ou seja, ou seja, pelo modelo padrão, ele não deve ter violação de CP e a gente, mesmo assim, mesmo no modelo padrão e a gente querendo buscar coisas além do modelo padrão, a gente não espera encontrar de jeito nenhum violação de CP nele. Então, ele vai servir meio como uma base para a gente se orientar para buscar a violação de CP no meson D. Bom, e agora onde é que a gente encontra as partículas na natureza? A primeira fonte que a gente pode pensar são as fontes radioativas. Então, a gente tem, por exemplo, um átomo de urânio radioativo e ele vai decair, fazer um decaimento, só dizer que é diferente o tipo de decaimento radioativo do decaimento de um meson, por exemplo. São eventos diferentes, não tem nenhuma coisa relacionada. mas a gente poderia pegar essas fontes radioativas para encontrar partículas, mas, como eu disse, não são o tipo de partículas que a gente está interessado. Um outro tipo de evento que a gente pode usar para encontrar partículas são os raios cósmicos, ou seja, a gente tem raios feitos de partículas chegando de todo lugar a gente do universo. Eles entram na atmosfera da Terra, eles se chocam e fazem tipo um chuveiro. Então, a gente vai ter, como tem aqui na imagem, várias e várias partículas se chocando na atmosfera e gerando um chuveiro mesmo, porque aqui entra, por exemplo, umas poucas e aqui no final existem várias e várias outras que foram formadas. E meio que uma inspiração nos raios cósmicos são os chamados aceleradores de partículas, que a gente vai fazer esse mesmo trabalho, só que a gente vai acelerar manualmente a partícula e chocar ela com um alvo ou um feixe andando no sentido contrário para gerar outros partículas. Então, esse é onde a gente chega no âmbito da física de altas energias, que como o nome sugere, é pegarmos partículas, um feixe, que a gente chama, e, no caso que a gente tem no CERN, a gente coloca esse feixe no acelerador circular, então a gente vai ter um feixe rodando para um lado, um feixe rodando para o outro, e esses dois feixes se chocam, e eles vão se chocar justamente aqui nos nossos detetores. Então, esse aqui é uma seção transversal do detetor do experimento Águer, que ele é, é como se fosse um grande cilindro, e o que a gente está vendo aqui seria um corte lateral desse cilindro, e o evento está acontecendo aqui no meio, e esse aqui é o detetor da LHCV que eu vou explicar, aqui é uma visão vista por cima dele, e as imagens que eu vou mostrar depois vai ser uma visão lateral, e aqui a gente vê que diferente do detetor do Atlas, ele não está pegando todos os eventos, porque a gente tem um feixe andando para um lado aqui, um andando para o outro, e está indo partícula para todos os lados, mas só as que vêm para cá que a gente está conseguindo pegar informações. Bom, agora passando para o LHCV, o LHCV o nome vem de Large Hadron Collider Beauty Experiment, o B em relação ao Quark B, que se chama Beauty or Bottom, dependendo de quem falar, e ele é voltado para a física com sabores pesados, ou seja, com o Quark C e o Quark B, e um dos grandes objetivos dele é explicar o fenômeno da simetria matéria e antimatéria, que é justamente o que a gente está falando aqui na apresentação. Bom, são algumas coisas mais técnicas. Os feixes de próton, a gente tem dois feixes de próton que andam em sentidos contrários e cada um deles tem uma energia de 6,5 giga-elatron-volt, então vai ser uma energia de 13 giga-elatron-volt no centro de massa. A colisão vai ocorrer no detetor, então, aqui que vai ocorrer a colisão quando a gente está trabalhando no DHCV, se fosse no CMS a colisão ocorreria aqui, no Alice aqui, no Atlas aqui, vai depender qual detetor a gente está vendo, a imagem do DHCV é por aqui, e os subdetetores vão coletar os dados importantes dessa colisão. Bom, aqui é a seção transversal, como eu tinha falado aqui ao mostrar, e a gente tem aqui a divisão do detetor em parte menor. Primeiro, só dar uma atenção à escala, que a gente tem aqui 5 metros de altura, ou seja, é um negócio que pelo menos eu achava que o detetor seria algo pequeno, porque a gente está trabalhando com partículas, então seria algo de uma escala pequenininha, mas na verdade a gente tem um detetor com 5 metros de altura e mais de 20 metros de comprimento, só nessa seção aqui. Eu vou explicar agora resumidamente, claro, cada uma dessas partes, começando pelo Vertex, depois passando para o Magneto, depois os detetores de Cherenkov, passando para as câmaras de Trass, e depois os calorímetros aqui, e as câmaras de Moore. Bom, o Vertex Locator, vulgo Velo, Vertex Locator, vai ser dentro dele que as partículas vão se colidir, então eu tenho os feitos de próton, eles se colidem exatamente dentro do Vertex Locator, e o objetivo dele, como o nome sugere, os nomes na física costumam ser sugestivos, é você encontrar o vértice primário, ou seja, eu peguei onde os prótons se chocaram, e foi criado, por exemplo, o meson D, e eu quero ver onde esse meson aqui está sendo criado, e onde que ele vai decair, antes dele virar os meus três pinos, eu quero saber esse parâmetro, que ele vai ser importante depois para a nossa análise. Ele tem uma grande precisão, de 10 micrômetros da posição, e a tecnologia que ele usa são de placas de silício, então as partículas aqui batem nas placas, geram sinais elétricos e conseguem ser detectadas. Bom, e só uma curiosidade, que ele tem que ser muito resistente, porque como o feixe de partículas está passando exatamente nele, ele tem que ser extremamente resistente à radiação, porque senão ele acabaria se deteriorando muito rápido e você teria que fazer uma troca constante desse material, o que acaba sendo economicamente inviável. Mais uma outra curiosidade, é que em todo detetor, a gente tem que o que pesa não é somente a utilidade física, mas o custo econômico, porque como ele é um experimento de grandes proporções e a tecnologia usada é cara, claro que a gente gostaria de colocar os detetores de ponta de linha para ter a maior prisão possível, mas como o dinheiro não pode ser impresso gratuitamente, a gente precisa fazer esse balanço entre o benefício físico e o gasto que a gente vai ter. Bom, passando agora para o Magneto, o Magneto tem suma importância no nosso detetor, porque ele vai servir como um hino defletindo o caminho das partículas carregadas. Então, se a gente tem aqui as partículas entrando pelo lado esquerdo, elas são carregadas, antes elas estão andando em linha reta, certo? E aqui, o Magneto vai fazer uma deflexão. Se a partícula carregada positivamente vai andar para um lado e a carregada negativamente vai andar para o outro. E sabendo essa polaridade do Magneto e olhando para onde cada partícula foi defletida, a gente consegue inferir a velocidade, consegue inferir o momento das partículas depois. E isso vai ser muito importante. Bom, enfatizar também que quando a gente faz a coleta dos dados, o Magneto, a gente faz a coleta dos dados em duas etapas. A primeira, o Magneto numa polaridade e depois a gente inverte. essa inversão vai servir para diminuir uma assimetria que eu vou comentar lá no final, no último slide da apresentação. Mas essa inversão de polaridade é extremamente importante para a nossa análise de dados. O próximo detetor é o detetor de Sherenkov. Detetor de Sherenkov, que tem esse nome aqui, REACH, que é o Ring Imaging Sherenkov Detector, ele é responsável por encontrar determinada velocidade da partícula e com isso ele ajuda também a fazer essa detecção da identidade. A gente vai pegar no final várias informações de diferentes detetores, juntar todas elas para reconstruir qual partícula que a gente está lidando. E o detetor de Sherenkov, ele é uma das características da LHCB que ele é um detetor muito bom, ele é muito preciso. E a gente tem ele posicionado em dois locais aqui no nosso detetor. Esse primeiro antes do magneto e o segundo depois do magneto. Esse daqui de antes ele vai pegar as partículas com baixo momento, ou seja, as partículas que vieram menos energéticas, elas vão passar aqui antes e talvez elas não consigam chegar aqui. Então, a gente está pegando elas aqui primeiro. E aqui as de alto momento que são as que chegaram aqui, que elas são mais energéticas, estão vindo mais rápido, a gente detecta aqui depois das câmeras de traço. Bom, e o princípio de funcionamento dele é utilizar a radiação Sherenkov. A radiação Sherenkov ela vai ser gerada quando eu estou passando uma partícula carregada no meio de elétrico e essa partícula ela está maior que a velocidade de fase se não me engano e com isso ela vai fazer que o meio emita fótons. E esses fótons eles não são emitidos aleatoriamente, eles são emitidos formando um cone. Então, ele vai fazer um conezinho de luz aqui. É como se a gente pegasse esse triângulo e rotacionasse ele em torno dessa linha aqui. e esse cone de luz olhando aqui no esquema ele vai passar aqui nesse primeiro espelho esférico ele vai ser refletido nesse segundo e vai ser editado aqui no meu fotodetetor. E esse fotodetetor ele vai pegar os pontinhos de luz formando esse círculo e ele vai reconstruir o círculo. E como esse ângulo aqui do cone ele é proporcional à velocidade a gente vai conseguir então inferir a velocidade da partícula. Bom, voltei aqui sem querer. Próxima etapa são as câmeras de traço. Como o nome sugere de novo elas são câmeras que vai coletar os traços do... marcar os traços das partículas. Então as partículas carregadas tem que enfatizar que são carregadas elas vão deixar rastros no daço de detetor e a gente vai pegar o rastro deixado em cada um dessas câmeras de traço então aqui no T1 no T2 no T3 nesses TTs aqui né e vai fazer como se fosse uma ligação de pontos a gente vai pegar o ponto de cada um vai ligar e vai criar assim a nossa partícula. Claro que não é só essa informação que vai usar vai utilizar a informação do reach vai usar a informação dos calorímetros também. mas é basicamente isso. E aqui entra de novo a questão do dinheiro porque a gente tem que dividir a câmara de traço em dois módulos. Então como aqui mostra a imagem a gente tem esse módulo mais externo em ciano e esse módulo mais externo em roxinho interno em roxinho. Esse módulo aqui externo ele é um módulo feito por uma camada dupla de tubos e esses tubos são preenchidos com uma mistura de gás 70% argônio com 30% de gás carbônico. E eles vão funcionar aqui como está mostrando a imagem a partícula passou os tubos ficam ionizados e um turbo vai servir como um cátodo ou catodo e outro turbo vai servir como um anodo. E assim a gente vai conseguir identificar a posição da partícula. Ele tem essa resolução que é menor por causa da espessura dos tubos mas ele vai ser mais barato. O módulo interno ele é um módulo de microtilhas de silício que ele vai ser mais caro mas a resolução dele é muito mais alta. Ele funciona num princípio semelhante que a partícula vai bater ela vai espalhar um elétron um elétron vai ser ejetado o elétron que estava na microtilha e vai ser gerada então assim uma pequena corrente elétrica que vai ser perfeitada. Bom mas por que essa configuração de fazer o módulo interno e o módulo externo? Como a gente tem que o feixe ele está passando aqui no meio ele vai ter uma concentração muito maior de partículas nas regiões que estão mais próximas aqui da região central. Ou seja nesse módulo interno está passando muito mais partículas do que esse módulo externo. por isso a gente dá essa prioridade para ele colocar esse material com maior resolução para poder pegar mais informação. Bom agora a gente tem os os calorímetros. voltou? Teve um pequeno problema técnico aqui só um segundo show é só aparecer aqui a minha tela desculpa gente é chegamos aqui então os calorímetros é por causa do calor que está fazendo hoje enfim o calorímetro ele tem o objetivo de parar partículas ou seja as partículas estão vindo aqui no detetor e como só as partículas carregadas vão ser detectadas porque lembra como eu expliquei antes os nossos detetores eles vão funcionar sempre com a partícula carregada é a partícula carregada que vai passar pelo meio dielétrico a partícula carregada que está ionizando o tubo está ejetando do elétron as partículas neutras elas não tem nenhum desses mecanismos então elas não conseguem conseguir conseguem ser detectadas em nenhum momento antes então é nesse calorímetro que a gente vai pegar essas partículas para conseguir medir e a gente vai medir isso numa estratégia de energia faltante porque a gente vai meio que pegar toda a energia que tem antes do que a gente pegou com as partículas que são carregadas e subtrair essa energia da energia total que a gente encontra aqui no calorímetro ah, mas como a gente sabe a energia total o calorímetro ele vai ter uma estrutura como se fosse um sanduíche ele vai alternando uma placa de metal com uma placa de material cintilante ele vai fazendo assim a placa de metal vai servir para espalhar as partículas e a placa cintilante ela vai utilizar a energia dessas partículas que foram espalhadas para transformar em energia ultravioleta ou seja ela faz isso naturalmente as partículas vão incidir nela e ela vai pegar essa energia que foi incidida e transformar em luz ultravioleta e essa luz ultravioleta vai ser levada até um fotodetetor e como ela é proporcional à quantidade de energia incidente na placa cintilante a gente vai conseguir saber a energia então assim a gente tem um meio de pegar informação sobre todas as partículas que estão vindo menos os neutrinos porque os neutrinos eles não interagem com nada quer dizer quase mas a gente consegue agora ver todas as partículas que são carregadas e ter algum tipo de informação sobre as partículas que são dentro agora as câmeras de muons são a última parte do nosso detetor e ela é de muita importância não para o nosso decaimento que a gente vai estudar do DEM3P mas decaimentos que contenham muons por quê? a câmara de muons ela é tão tão espessa tão densa que só os muons conseguem atravessar tudo então desse jeito a gente vai ter um output binário ou seja se uma partícula passou pelas cinco câmeras de muon a gente tem certeza que ela é um muon claro de novo os neutrinos vão passar mas a gente não sabe os neutrinos estão passando porque eles não interagem com nada quase nada é então a gente tem esse output binário que a gente pode ver se fosse um decaimento por exemplo do meson B em Jpsi e sei lá J decaindo alguma coisa comum depois a gente ia ter uma informação que é muito útil que vai vou usar um termo que eu ainda não expliquei mas eu vou explicar depois vai ter um background muito baixo bom agora a última parte antes da nossa análise é a parte do trigger o trigger ele é de grande importância para o detetor não porque ele detecta alguma coisa mas porque ele vai controlar a nossa tomada de dados por que a gente precisou desse controle porque a gente tem uma taxa de colisão de 40 megahertz ou seja os prótons os feitos de prótons estão rodando um em cada sentido quase na velocidade da luz e eles estão passando estão se colidindo 40 milhões de vezes a cada segundo essa taxa nem com essa taxa a gente consegue detetar tudo a taxa que a gente consegue detetar ela é mais ou menos 10 megahertz o que ainda assim é muito de dados e o que a gente faz é usar então esse trigger para pegar eventos que são mais relevantes e diminuir assim a quantidade de dados que a gente tem que armazenar o trigger ele é separado em dois níveis eu vou explicar dois deles que é o o trigger de level 0 e o high level trigger o high level trigger na verdade ele é separado em dois o HLT1 e o HLT2 mas eu vou explicar como se fosse um só o primeiro primeiro nível o nível 0 ele é ele é um trigger de hardware ou seja o próprio sistema automaticamente não tem decisão humana ele ele está jogando alguns eventos fora sozinho ele vai pegar mais especificamente eventos que tem um alto movimento transverso o que significa isso a gente tem as partículas andando aqui nessa linha principal e a gente fala que o momento está nesse sentido aqui o momento transverso seria o momento perpendicular aqui a essa essa linha central e mas por que pegar o momento transverso porque o momento transverso alto ele é uma ele é uma característica dos decaimentos que contém os quartos pesados o quark c e o quark b o charme e o bottom o beauty eles contém essa característica então a gente usa disso para para selecionar esses eventos e é uma seleção ao vivo ou seja enquanto o evento os dados estão sendo coletados ele está fazendo essa seleção automaticamente isso já vai diminuir essa taxa de 40 megahertz para 1 megahertz só então de 40 milhões a gente passou para 1 milhão o que é um grande avanço e depois disso ainda a gente tem o high level trigger que ele não é mais simultâneo ele não vai acontecer durante a tomada de de dados ele vai acontecer depois ele vai ser rodado em no super computador do CERN na chamada EFF na Event Filter Farm em que vários outros parâmetros vão ser selecionados dependendo de cada decaimento que a gente estiver interessado e a gente assim vai diminuir mais ainda a taxa de coletagem de tomada de dados de 1 megahertz agora porque já passou pelo nível 0 para 2 kilohertz então é uma é uma boa redução bom e por fim agora a gente tem os vários e vários parâmetros isso aqui foram prints que eu tirei do programa que a gente usa para fazer análise de dados que é o root ele é programação em C ou C++ tem o pyroot também que é em Python mas eu não sei usar ainda queria mas a gente tem vários parâmetros que nem eu contei antes a gente tem parâmetros sobre a identidade ou seja a gente vai ver se a partícula é um pion se a partícula é um k1 que é outro meso é a gente consegue saber o momento da partícula em cada eixo ou seja no eixo z o eixo z é o eixo em que o feixe principal está passando no eixo x no eixo y e passei o slide sem querer a gente vai saber o parâmetro de impacto que vai ter melhor explicado no próximo slide com uma com uma imagem a gente vai ter a distância de voo também que é a distância que a partícula mãe ela vai demorar vai percorrer até decair e a gente pode usar essas informações para reconstruir várias outras partículas e aqui a gente tem alguns exemplos vários aqui esse aqui é o d e p e p é de parâmetros de impacto fd é de flight distance distância de voo esse aqui quadrado é porque a gente tem parâmetros relacionados ao erro sobre o parâmetro principal ou seja a gente calculou um parâmetro de impacto a gente vai ter um parâmetro relacionado ao ajuste desse parâmetro de impacto a gente calculou a distância de voo a gente tem um parâmetro relacionado ao ajuste dessa distância de voo aqui embaixo a gente tem aqui o momento da primeira partícula p1 aqui o momento transverso o momento em x y z e assim por diante e aqui a gente consegue esse gráfico da distribuição que ele vai pegar todos os dados que a gente tem guardado e distribuir aqui a gente tem a probabilidade da primeira partícula no caso do decaimento d em 3pi vai ser um pi menos porque o decaimento é d mais em pi menos pi mais pi mais então a primeira é um pi menos por convenção aí como é um pion a gente espera que a probabilidade seja alta então a gente vê que essa distribuição ela tem uma concentração muito grande aqui numa alta probabilidade e a gente vê aqui o trabalho do trigger porque o trigger está cortando todos os eventos que tem uma probabilidade menor que 30% de ser pion e aqui a mesma coisa a gente tem o parâmetro de impacto do d o erro na verdade e aqui tem outro corte de trigger ele não passa de 12 esses cortes eles são feitos selecionados previamente e o objetivo deles é diminuir a contagem de dados e normalmente eles são muito eficientes o conceito de eficiente eu vou explicar melhor daqui a pouquinho bom mas aqui a gente tem só uma ilustração o vértice primário é esse aqui que ele é localizado lá no velo o velo está buscando isso e aqui foi produzida uma partícula D mais e a partícula está vindo para cá e como o D mais ele tem um tempo de vida razoável ele vai andar um pouquinho antes de decair nos três pion porém esse pouquinho dele é muito pouquinho mesmo ele não chega a sair do do vertex locator do velo então ele não é detectado não passa pelo sharing cove não passa pela câmera de traço não passa por nada ele tem que ser reconstruído usando as informações que a gente pega aqui desses três pion esse end vertex aqui é o vértice onde esses três pion decaíram a gente reconstrói esse caminho aqui esse e esse e a gente chega nesse pontinho aqui ao end vertex e o parâmetro de impacto é esse aqui a gente está pegando aqui no caso da primeira filha esticando esse parâmetro de impacto e projetando ele aqui no vértice primário essa distância aqui é o parâmetro de impacto isso é importante para se uma partícula tiver um tempo de vida alta ou baixa porque se ela tiver um tempo de vida alta a gente tem esse parâmetro de impacto grande mas se ela tiver um tempo de vida baixa esse parâmetro de impacto aqui vai ser bem pequenininho e agora a gente chega na parte da análise dos dados bom, de novo enfatizar a gente quer buscar a violação do CP em decaimentos com 4x e a gente vai usar dois decaimentos para isso o decaimento do D em 3pi que eu normalmente falo D em 3pi que é mais rápido e ele é um D mais decaindo em um pi menos um pi mais e outro pi mais esse daqui é o DS que ele vai decair em um pi menos e um pi mais e um pi mais e aqui no D mais a gente espera encontrar a violação do CP e no DS não há violação do CP segundo o modelo padrão bom como eu falei a gente não tem informação direta dos detetores desses eventos a gente faz a reconstrução essa reconstrução ela é feita pegando o traço de todos os pions então a gente tem 3 pions chegando ao mesmo tempo no detector e a gente vai pegar então a calcular a massa invariante do D essa fórmula aqui vem da relatividade e aqui a gente vai pegar a energia ao quadrado de todos os pions e subtrair o momento a soma dos momentos ao quadrado de todos os pions e se a gente fizer isso a gente vai chegar num histograma de massa e se tiver um pico nesse histograma ou seja se a gente encontrar alguma coisa que tiver tipo um morrinho ou uma barriguinha a gente sabe que ali tem uma partícula de verdade fazendo isso para o D a gente chega que essa aqui é a existência real do D que tem essa forma de uma distribuição gaussiana que a gente na verdade não é muito bem uma gaussiana a gente está ajustando aqui para duas gaussianas a soma dela e a gente vê aqui o pico na região de massa e bom aqui a gente vai fazer o que a gente chama de definir uma região de sinal e uma região de background a região de sinal a gente pega aqui na média dos gaussianos e pega dois sigma para um lado dois sigma para o outro essa é a nossa região de sinal e o resto aqui a gente chama de background o objetivo que a gente tem nessa primeira fase que é o que eu vou explicar é pegar esse background e diminuir o máximo possível por quê? o que a gente quer é a violação do CP e a violação do CP ela ocorre aonde? no D então todo esse background ele é um ruído para a gente ele é lixo a gente não quer então a gente tem que diminuir o máximo possível para a nossa nossa medida não ficar contaminada e a gente vai fazer isso como? como que a gente diminui? a gente vai fazer o chamado corte e o que a gente quer são cortes eficientes o sentido de eficiência que eu digo é eficiência na região de sinal porque aqui a gente vê que a maior parte dos eventos estão aqui então o que a gente vai buscar é fazer que se a gente cortar evento fora a gente pode estar cortando eventos tanto dessa região de sinal quanto da região de background sendo que a gente só quer de background então a eficiência que a gente está olhando é a eficiência na região de sinal ou seja eu apliquei um corte o quanto dessa região de sinal eu estou jogando fora que é o que me interessa porque a região de sinal eu não quero jogar fora então o quanto menos eu jogar fora vai ser o melhor mas o quanto menos claro se eu não jogar nada fora é o menor possível mas eu quero jogar o mínimo possível jogando o máximo de lixo fora então é um balanço que a gente tem que fazer é e para isso a gente está olhando dois tipos de background chamado background específico e o background combinatório o background específico ele é feito por contribuições físicas ou seja a gente vai ter coisas que a gente sabe o que está acontecendo que estão influenciando na nossa nesse nosso histograma e o background combinatório ele vem do modo que a gente está gerando esse histograma a gente está pegando essas três partículas pions que não necessariamente tiveram decaimento de D então eles podem estar sendo reunidos aleatoriamente e além disso além dessa combinação aleatória que a gente está chamando de combinatória tem outras contribuições que podem ser de decaimentos que a gente não conhece enfim a primeira contribuição é a contribuição por calmos ou seja a gente vai ter um misid que é uma identificação errada de um pion com um cal ou seja a gente tem um decaimento em vez de ser do D em 3π a gente tem um decaimento do D em 1k e em 2π que a gente chama de kpp e esse primeiro cal ele foi identificado de forma errada como se fosse um pion por isso que a gente está está encontrando ele e para a gente cortar essa contribuição fora a gente pode fazer de algum jeito diferente mas aqui a gente vai olhar na restrição da probabilidade da partícula de ser um cal que nem aquele gráfico que eu tinha mostrado antes que mostrava a probabilidade de ela ser um pion eu tenho um gráfico parecido para a probabilidade de ser um cal e a gente quer que as partículas tenham a menor probabilidade possível e a gente pode olhar isso aqui olhando a probabilidade da partícula ser um cal de ser um pion e essa aqui também é a probabilidade da partícula ser um cal e na nossa análise a gente vê que restringindo a probabilidade dela ser um cal usando essa variável aqui dá a melhor eficiência para a gente aqui a gente tem uma representação a gente faz a mesma coisa que fez no Instagram anterior a gente faz agora só que reconstruindo esse KPP e a gente vê para cada corzinha dessas a gente está pedindo uma probabilidade menor então aqui é 60% 30% 20% 8% e a gente vê quanto mais a gente restringe essa probabilidade menos tem dessa contaminação um outro decaimento que influencia que a gente conhece é o decaimento de estrela em um D0 e um pion sendo que o D0 posteriormente vai decair em dois pions ou em um cal e um pion isso vai causar o mesmo problema só que agora a gente tem aqui o produto final eles são esses três pions mas lembra a gente não está vendo esse caminho aqui a gente só vê o final então a gente tem que eliminar isso fora bom esse da estrela o tempo a distância de voo dele é muito pequena porque o tempo de vida dele é muito pequeno então o parâmetro de impacto dele a gente poderia fazer um corte e eliminar além disso a gente pode usar um truque que aí é coisa específica mas não tem motivo físico a gente pode usar esse truque de ver essa diferença de massas e essa diferença ela cai numa região que tem um background muito pequenininho então a gente pode fazer um corte limpo aqui e acaba o que vira o corte mais eficiente a gente poderia também cortar na massa do D0 mas de novo cortar nessa diferença de massa usando esse truque ele é muito mais eficiente agora a gente tem de novo outro decaimento do K short que é esse S aqui significa de short no caso do K no caso do DS não significa short nomes e aqui a gente tem de novo o K short caindo em dois pirros então o produto final continua sendo três pirros e aqui a melhor técnica para eliminar esse esse background é literalmente cortar fora esses eventos aqui então a gente faz um retangolin e joga esses eventos todos aqui fora parece meio forçado falar a gente está jogando muito evento fora mas é o jeito mais eficiente que tem então é o que a gente faz agora a gente tem a última contribuição de background não é bem específico mas é uma contribuição pequena que a gente tem que lidar são os clones que significa que a gente tem o mesmo evento só que por algum motivo ele está sendo identificado como se fossem dois eventos diferentes então é uma partícula que passou aqui na minha câmera de traço por algum motivo está como se fossem duas partículas diferentes passando e isso acaba sendo ruim porque são eventos que não existem e para olhar essa contribuição o que a gente faz é olhar a diferença do momento das partículas de mesmo sinal inseto no meu óculos porque olhando as partículas de mesmo sinal porque é mais provável que elas sejam clones do que as partículas de sinal oposto porque as de mesmo sinal estão sendo desviadas para o mesmo lado se elas forem de sinal oposto vai uma para cada lado então é mais difícil ela ter um momento igual então a gente olha esses momentos e se eles forem extremamente parecidos ou seja na ordem de 10 a menos 6 a gente faz um corte agora para eliminar os cortes de background combinatório a gente pode usar os cortes retangulares os cortes retangulares a gente vai pegar aquelas distribuições que eu mostrei antes e a gente vai plotar elas aqui em vermelhinho a gente tem elas na região de background e aqui em verde na região do sinal e a gente vai também fazer o chamado plot da significância estatística que é esse plotinho azul que ele meio que vai calcular uma razão muito mais ou menos é essa fórmula aqui na verdade o número de eventos de sinal que eu tenho dividido pela raiz do número de eventos de sinal de background mas é mais ou menos como se fosse uma razão do número de sinal sobre o número total e a gente quando encontra um pico nessa região aqui nesse plot de significância estatística a gente aplica um corte mas um jeito mais rápido mais fácil é a gente usar de machine learning porque assim a gente não precisa ficar olhando partícula parâmetro a parâmetro vendo se ele é um parâmetro bom para fazer o corte então a gente seleciona um grupo de variáveis para o nosso treino treina aplica e e aplica o corte então a gente faz esse treino ele vai o BDT que é o algoritmo que a gente usa ele vai retornar uma distribuição que nem a gente viu antes no gráfico passado essa aqui é a região de background essa aqui é a região de sinal e aqui a gente tem o nosso gráfico da significância estatística e vai aplicar o mesmo corte aqui no pico da significância estatística isso acaba sendo muito mais eficiente do que ficar fazendo corte em cada uma porque a gente está olhando vários e vários ao mesmo tempo e selecionando o corte baseado em um conjunto grande e não em cada uma separadamente bom e com isso a gente chega a nossa amostra final não é 100% amostra final mas aplicando todos esses cortes a gente chega em 82 milhões de eventos de sinal isso é um avanço em relação ao que a gente tinha no passado porque esse ano a gente fez meio que um aprimoramento na seleção que tínhamos feito antes antes a gente tinha 50 milhões de eventos de sinal agora com 82 então tem um aumento de 50% que é muito bom com isso a gente espera a violação do CP mas ainda tem um bom trabalho na frente para fazer de novo esse processo que a gente fez agora para o D a gente fez também para o DS porque o DS ele tem diferentes backgrounds específicos ele é uma diferente partícula é um decaimento diferente mas a gente faz o mesmo tratamento de tirar o background e chegar em uma amostra final bom e com isso a gente tem essa amostra final tanto para o D tanto para o DS e a gente tem que eliminar agora as assimetrias essa eliminação de assimetrias é o último passo antes de chegar numa medida concreta de violação do CP mas é um negócio que a gente ainda não tem pronto porque isso é um trabalho que a gente tem que fazer minuciosamente a gente tem que ter certeza que nossa seleção de eventos foi a melhor possível saber que a nossa cada assimetria que a gente está olhando é saindo a assimetria toda não faltando um pedacinho então a gente vai fazendo bem aos pouquinhos mas bom o objetivo de eliminar as assimetrias a gente elimina primeiro tudo no DS porque o DS ele é o canal de controle lembra a gente não vê a violação do CP no DS e a gente vai chegar então no conjunto final dessas simetrias do DS vai eliminar tudo e depois vai tirar essas mesmas assimetrias do D por quê tirando todas as assimetrias do D chegando no conjunto final se a gente vê que ainda falta alguma assimetria para tirar essa simetria ela vai ser com certeza da violação do CP ou seja a gente está olhando o DS a gente tirou todas as assimetrias do DS a gente viu que não tem mais nada lá para mexer e agora vai olhar no D que tem que ser um trabalho igual a gente tirou todas as assimetrias do D que nem a gente tirou no DS se sobrar alguma coisa essa simetria é uma simetria de violação de CP e a gente tem que fazer esse trabalho ainda e além disso tem um estudo de sensibilidade estudo de sensibilidade como o nome sugere é para quer dizer não sugere muito bem mas o estudo de sensibilidade é para a gente ter mais ou menos uma noção de com os dados que a gente tem o quanto de assimetria a gente está esperando e a gente então faz várias simulações usando diferentes modelos olhando ressonância de partícula e chega em valores para espero ver esse tanto de violação do CP então se a gente chegar a um valor parecido a gente está parecido com o que a gente simulou mas se não tiver parecido a gente vai ficar deve ter alguma coisa estranha então é como se fosse um passo para a gente meio que ter certeza do que a gente está fazendo bom eu vou mostrar a única assimetria que está feita até agora mas a gente quer dizer a única que está feita a única que está 100% pronta mas o trabalho ainda tem bastante coisa pela frente são chamados cortes fiduciais então o corte fiduciais era provocado pelo magneto lembra que eu disse que o magneto ele roda com uma polaridade e depois a gente faz outras tomadas de dados com uma polaridade ao contrário isso por quê? o motivo disso é que aqui a gente tem imagina eu tenho uma partícula vindo para cá sei lá ela está carregada positivamente e ela vai ser desfletida para cá ela se estivesse carregada negativamente é para fora sabe como está carregada essa polaridade do 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 magneto tivesse para outro lado eu vou falar para cima e para baixo só para ficar fácil de orientar se a polaridade tivesse para cima ela estaria vindo para cá se ela tivesse para baixo ela estaria vindo para cá então a gente tem que dependendo da polaridade do do magneto ou as partículas positivas ou as partículas negativas vão ter uma espécie de privilégio em serem detectadas e isso a gente pode ver olhando a dispersão do momento da partícula aqui a gente coloca as partículas positivas em vermelhinho as negativas em azul e onde tem uma quantidade igual de partículas fica mais ou menos branco e a gente vê aqui que a gente tem uma grande simetria aqui tem muito mais partícula negativa positiva do que negativa aqui muito mais negativa que positiva e aqui embaixo ao contrário e isso é um negócio isso olhando só uma polaridade ou seja sei lá olhando só a magdow aí a gente agora vai somar os dados olhando rodando fazendo a tomada de dados com a polaridade num sentido e no outro e somando a gente vê agora que a simetria ela diminuiu bastante vem aqui aqui está muito vermelho e aqui está mais ou menos não está branco mas não está tão ruim quanto antes e isso a gente vai esse pouquinho que sobrou é o que a gente joga fora a gente faz um balanço para jogar o mínimo de eventos possível mas a gente pega esses eventos aqui que eles ainda tem um pouco de assimetria e joga fora porque isso é um negócio que a gente tem que tirar e é um trabalho semelhante que a gente vai fazer com as outras assimetrias a gente tem a simetria na detecção de pions e cálons que dependem do momento é um negócio também a gente vai fazer um trabalho semelhante a esse para eliminar e isso com as outras assimetrias também bom concluindo muita coisa para fazer mas com a quantidade de dados que a gente tem a gente espera vi violação do CP e como eu falei o trabalho tem que ser minucioso não é porque a gente quer encontrar essa medida que vai ser um avanço vai ser uma coisa nova na física que a gente tem que fazer corrido para ser o primeiro para levantar e falar eu fui o primeiro a encontrar a violação do CP quer dizer nesse decaimento porque em outros decaimentos já foi encontrado mas a gente tem que ser minucioso porque a esperança da física nova se mantém bom é isso queria agradecer a equipe do Coloquinha por ter dado oportunidade também agradecer a equipe do LARP que ajuda lá na IC também o CERN e o LHCB que fornecem os dados e é isso obrigado muito obrigado pela palestra realmente foi bastante engrandecedor aprendi muita coisa sobre como funciona o LHCB se descreveu tudo direitinho e a gente também queria dizer obrigado para você ter aceitado o nosso convite obrigado olhar os comentários do YouTube tem várias pessoas te parabenizando muitas das das pessoas que estudam na mesma sala que você agradecer a todo mundo e tem uma pergunta o Gabriel pergunta o Gabriel que a energia é detectada no calorímetro leva em conta uma possível peso de energia cara os outros o calorímetro tipo deixa eu voltar lá só um segundinho aqui para eu pegar todos os slides aqui o calorímetro é isso aqui está aparecendo já Cid? está o calorímetro está aqui a partícula chegou aqui só as partículas que são muito muito lerdinhas as que não tem tem momento baixo que elas vão parar antes mas as partículas que são poucas as partículas que tem uma energia maior elas passam sem perder muita energia tipo a energia que elas perdem eu imagino que seja seja negligenciável comparando com a energia que a partícula em si tem no total a porcentagem que ela perde não é tão grande tanto que às vezes se você tiver uma partícula extremamente energética ela ainda sim consegue passar aqui do calorímetro hadrônico e entrar no muon 2 mas do muon 3 ela não passa não pode passar do muon 2 chegar aqui no 3 mas no 4 impossível enfim mas é é isso Gabriel se quiser responder alguma coisa deixar aí nos comentários muito bem-vindo bom tem o comentário da Júlia que eu queria ler aqui que eu achei muito interessante no canal mas é muito chavoso Júlia deixar um agradecimento especial pra Júlia também namorada linda obrigado por ter ouvido a palestra antes pra garantir que ela não fosse ruim eu tenho uma pergunta diz aí o que que detectar uma violação de CP nessa nesse decaimento ia mudar cara porque não tem previsão teórica tipo isso o decaimento o que a gente tem bastante medida é violação de CP em decaimentos com o quark B que é o bórum com o quark charm só tem uma medida de violação de CP que é o decaimento de de um D0 nesse decaimento de um D+, você não tem nenhuma medida e não tem previsão teórica também por isso que a gente tem que trabalhar com simulação porque não tem teoria suportando o quanto que a gente vai esperar a gente faz algumas simulações pra ter uma noção mas não tem nada falando ah o que você tem que esperar é esse valor aqui de sei lá 10 a menos 4 é por isso entendi entendi e talvez uma pergunta mais filosófica é com certeza alguma coisa no modelo padrão vai mudar você acha com certeza muita coisa cara não sei não sei o quanto está certo porque respondendo filosoficamente está certo porque a gente sabe até agora a maioria das coisas mas pode ser que a gente descubra alguma coisa que mude completamente que nem antes o Lord Kelvin achava que a física estava resolvida e achava que agora é só a gente sei lá ter um cronômetro mais preciso para medir período de pêndulo mas depois que descobriram a mecânica quântica mudou muita coisa a gente pode descobrir ainda alguma coisa que mude totalmente a visão de mundo e descubra que o modelo padrão na verdade é sei lá usar F igual a MA na mecânica na relatividade geral acho que é isso né se alguém tiver mais alguma pergunta nos comentários sempre bem-vindos a falar e queria agradecer novamente a sua presença aqui e se você vai deixar alguma forma de contato para alguém que se interessou eu deixo eu coloco aqui nos comentários você tem que abrir o YouTube eu posso colocar na descrição também se alguém quiser mandar um e-mail mandar um e-mail normal pedrohsantos 1906 arroba gmail.com aí pode mandar um e-mail lá que eu respondo em até três dias úteis veloz comprado que os nossos professores é brincadeiras à parte acho que é isso então muito obrigado por todos que participaram e até o próximo encontro obrigado pessoal tchau tchau